Será como um raio saindo do oriente Pode ser um dia ou pode ser agora Como um ladrão surge de repente então Ninguém sabe o dia nem a hora Será tão visível pro mundo inteiro Tudo que ficou, ficou pra trás A espera de uma noiva pelo cordeiro e depois Não terá tristezas nunca mais Eu olho Eu olho para o céu, já são tantos os sinais Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz Eu tô esperando a tua volta Será tão visível pro mundo inteiro Tudo que ficou, ficou pra trás Espera de uma noiva pelo cordeiro e depois Não terá tristezas nunca mais Eu olho para o céu, já são tantos os sinais Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz Eu tô esperando a tua volta Eu olho para o céu né E assim Não sei se pros pedindo Amém Olha para o céu Já são tantos os sinais Para todos os efeitos Eu vivo preparado e em paz Eu estou esperando a tua volta Eu olho para o céu Já são tantos os sinais Não sei se para os meus dias ou para os meus filhos Para todos os efeitos Eu vivo preparado e em paz Eu estou esperando a tua volta Eu olho para o céu Já são tantos os sinais Não sei se para os meus dias ou para os meus filhos Para todos os efeitos Eu vivo preparado e em paz Eu estou esperando a tua volta Eu estou esperando a tua volta Eu estou esperando a tua volta Eu estou esperando a tua volta